Fala aí galera, primeiro vídeo, uhuuu Depois de muitas tentativas É, a gente tentou gravar ontem e não deu muito certo Porque a gente gravou com o formato do Camtasia E o Youtube não aceita nesse formato Então a gente vai tentar gravar de novo, né Agora a gente não vai ficar mais zunilando aqui nessa página A gente já sabe qual a gente vai jogar E é o Super Mario Black É, estamos aqui com ele Vocês já devem ter percebido Incrível Moura, mais conhecido como Miami and Die Fala oi pro pessoal Moura Oi pro pessoal Moura É, esse é o Moura, né Fazendo as mesmas coisas de sempre Então tá, vamos começar, né Eu, sim, eu vou usar 6Ts porque Eu sou uma merda nesse jogo Então tá Ah, vou apagar Mario B Beleza E vamos lá E vamos lá Mario B Um player Você não quer jogar, né Yoshi Ah, mataram o Yoshi Por que mataram o Yoshi? Eu achei que eu não tinha botado o timer ali no canto Tá, beleza Vai, passa isso E o passarinho Uh, vamos ver o caso do Yoshi Uma coisa diferente Ah Tá, não consigo ler porra nenhuma Tá, nada diferente Bom, na verdade tem uma coisa diferente Não tem nada ali Fazer um De novo Ah Não, foi melhor que a última vez Tá, eu fiz a mesma coisa que a última vez Não, não, não Nem vê que eu tô fazendo melhor Trouxas Para de tirar Para Aê Uau Isso foi brilhante Não, tô Muito bom hoje O que aconteceu? Vamos lá, Mora Tem que comentar mais Toma Ah Muito boa Valeu Eu sei que eu sou Nossa Melhor ainda Eu tô brilhante hoje Nossa Tá Ah Tá Tá bom Calma Ih Consegui Uh 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 Moedas Dinheiro Tá, isso é estranho Aê, jogo bugado Uh Tudo bem, é uma hack, ele tem que ser bugado Goombas Goombas Balas Me acertou Au Não Chuck Agora eles estão tocando as bolas O jogo não tá mais tão bugado Ah Para de rir Não é engraçado Não é engraçado Tá bom É engraçado Pode rir Se vocês ainda não perceberam Eu tô jogando um teclado Então tá meio difícil Não Eu não gosto deles Tá bom Ah Ô Desculpem pelo tempo gasto É Eu posso fazer isso durante os vídeos Não Se ele descobrir como se corta Ele tira a sua parte Ah, beleza Não Eu não sei fazer isso Então vai ficar Uh, quatro minutos Não, foi melhor que a última vez Foi melhor que a última vez A última vez foi Sete minutos E fast forward Aê Fase dois O primeiro vídeo Demais E tomara que dessa vez Vocês possam ouvir a música Da fase Ah, droga Droga Já é de manhã É, agora eu não posso Não preciso falar tão baixo A gente tava gravando De noite Ontem E daí Não dava pra falar muito alto Porque senão ia acordar todo mundo Né Pois é, né amor Tem experiência já com esse ramo De assistente de gravação Né Muito É, se vocês quiserem contratar o Moura A gente pode botar o número dele No vídeo Super eficiente Né Moura Não Não Tá Que seja Tira Isso É Ó Passou rápido Ó Foi bem melhor que outra vez Passei de primeira naquela parte Show Essa fase que tá quebrada Que eu posso quebrar Não sei Não lembro É na próxima É na próxima Ah, tá É O que que isso fala Japones Demais Uh É Tá que seja Ui Ó Que sorte Iiii Ah Droga Não deu certo Não deu certo Vai Iiii Tá que seja Tô Nossa Tô 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 Tô, né Não Não Ah, essa parte aqui Ah, essa parte aqui Essa parte aqui Entra Não Tá, calma Ae Vai Tira Não Tira Isso Ae Fui mais rápido que outra vez Uh Uh Oito Na verdade De sete Porque do Comido Tem que dar No início Daí É isso Que serve Um let's play Não importa o tempo É pra fazer as fases Não importa é Fica bom o vídeo E não Fuder tudo no final Gravando no formato errado Então tá Acho que a gente não tem tempo Pra fazer a próxima fase Né Então a gente Continua Na próxima Vídeo Que esse teu like Ou E Vai É Até o próximo vídeo Para com isso Mas antes Uma provinha Dos nossos Patrocinadores Ronaldo